Olá bonitas, tudo bom? Hoje é mais um vídeo pra você que tá começando agora a gostar de maquiagem Eu vou mostrar pra vocês um kit de maquiagem pra iniciante Um kit básico pra quem tá começando agora e eu acho que são coisas essenciais pra você ter aí na sua maquiagem, tá? Eu separei algumas coisas aqui bem legais e eu espero muito que vocês gostem Quem escolheu o tema dessa semana foi a Michelle Del Santos Ela e as outras meninas do grupo também vão gravar E não deixem dar uma passada lá pra vocês poderem conferir o vídeo delas Porque aí vocês vão ter outras opções de kit Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então bora conferir Pra quem quer começar a montar o seu kit de maquiagem, gente A primeira coisa assim que com certeza eu iria comprar se eu fosse hoje montar o meu kit de maquiagem Seria pincéis Eu separei um pincel de pó Esse aqui é bem fofão, tá? Ele é do kit Sexy Plus, mas existem várias marcas de pincéis que vendem pincéis assim bem parecidos com esse Pincéis de pó é muito essencial, gente Pra você poder aplicar o seu pó no rosto Eu separei dois pincéis de base, tá? Que um é o Duo Fiber, porque ele é muito bom Porque ele deixa o acabamento da base bem natural Eu gosto muito dele também pra aplicar blush Eu tenho vários Duo Fibers E um eu uso pra blush, outro eu uso pra bronze Eu acho que um pincel Duo Fiber dá pra você usar de várias formas Até mesmo pra usar pó Às vezes eu não quero pesar muito no pó Eu faço com o Duo Fiber e o acabamento fica bem mais leve Esse pincel aqui é um pincel bem famoso, né? Pra passar base, que é aquele de topo reto Eu gosto muito dele pra aplicar base, gente Sério, eu gosto muito dele E das esponjinhas Tem várias marcas hoje A Vult, a Dylos também Eu acho que tá vendendo pincéis de topo reto Então, e são baratos, não são caros E eu acho ele ótimo pra fazer o acabamento da base Ele já deixa com uma cobertura um pouquinho mais pesada Mas ele é ótimo pra polir, sabe? Eu adoro Pra corretivo, eu não separei nenhum, gente Porque eu costumo aplicar meus corretivos com os dedos, tá? Eu dou batidinhas na olheira No restante do rosto também Eu prefiro dar batidinhas do que aplicar com um pincel Agora, quando é pra iluminar Aí você pode usar um pincel Um pincel língua de gato Que é esse tipo de pincel aqui Que ele é muito bom pra você poder espalhar O corretivo quando ele é líquido, entendeu? E você vai dando batidinhas E vai aplicando o seu corretivo Eu separei um chanfrado Que ele serve pra você aplicar a sombra embaixo Aqui nos celes inferiores Pra você aplicar com delineador em gel Serve também pra você fazer detalhes Ele é muito bom pra isso Esse aqui é da Natura, gente Ele tem dois lados Aquele lado de pentinho, né? Que dá pra você usar como pentinho pra sobrancelha Ou até mesmo usar pra passar rímel Separei um bem fofão Que é pincel de esfumar Eu adoro Esse aqui é o meu pincel favorito, gente Pra esfumar E ele tem dois lados Um pra aplicar sombra Ou fazer detalhes, né? Que é um pouquinho mais fino E um outro lado pra esfumar Eu amo esse lado aqui, gente Sério, eu uso muito ele pra fazer esfumar Porque ele é perfeito Eu separei um que é Ele é da Macrylan E ele é muito bom, gente A Macrylan Tem feito os pincéis muito, muito bons, tá? Esse aqui é o 905 Ele é um pincel um pouquinho mais fininho E ele é ótimo pra poder marcar o côncavo Fazer detalhes no côncavo Eu acho que todo mundo tinha que ter esse pincel aqui, gente Ele é muito bom Um outro pincel aqui que eu separei Foi esse pincel aqui Que ele é pra sombras Ele é um pouquinho firme, tá? Mas ele é bem fofinho Ele é firme, mas ele é fofo E ele é ótimo pra você aplicar sombra na pálpebra, assim E ela não espalhar muito, sabe? Num caba de selo Ele é ótimo pra isso E ele tem um lado esponjinha também Que às vezes a gente costuma usar, né? Pra fazer alguns detalhes E eu separei esse pincelzinho aqui Que ele é um pincel de sombras também Mas ele tem um corte na diagonal, né? Que é um pincel também considerado como chanfrado Ele é muito bom pra você fazer cantinhos externos, gente Quando você quer passar aquela sombra mais escura Ele é ótimo pra isso, gente Eu gosto muito dele Mais um acessório, assim, que eu acho indispensável na maquiagem, gente É o Curvex Faz total diferença na maquiagem Você usar um Curvex pra curvar seus cílios E depois você aplicar a máscara de cílios Eu gosto muito de usar Curvex Eu acho que pra começar um kit tem que ter um Curvex Já que eu tô falando de cílios, né? Não poderia deixar de falar de uma máscara de cílios Eu separei a máscara da Maybelline A The Colossal Que é uma das máscaras mais famosas aí nas blogueiras, né? Nas maquiadoras É uma máscara muito boa E pra você que tá começando, gente Não é caro Custa em torno de uns 17, 18 reais Ela é muito boa Ela deixa os cílios bem longos e bem volumosos Fica a coisa mais linda pra você sair e arrasar Lápis de olho preto Eu também separei um da Maybelline Que é o meu Cajal da The Colossal Ele é muito bom Ele é muito pigmentado Deixa eu passar aqui, ó Pra vocês verem a cor dele Ele é bem preto, gente Ele é muito bom Uma das coisas, assim, que precisa ter na maquiagem É um primer Eu vou mostrar aqui pra vocês um primer de rosto Que é bem mais fácil e acessível de vocês acharem Que é o da Avon, tá? Esse aqui é o Magixi Vocês aplicam ele antes da base, tá? Com a pele limpinha, já hidratada E você pode passar ele no rosto Ele vai, além de disfarçar os poros Ele vai fazer com que sua maquiagem dure muito mais Se for uma maquiagem pra noite Que a gente acaba suando, né? Se for uma balada ou uma festa Ele é ótimo Porque ele vai fixar mais a maquiagem no seu rosto E não vai ficar aquele efeito derretido ou craquelão De base, gente Eu separei duas coisas aqui Uma base e um baby cream Um baby cream que é de fácil acesso É um baby cream da Natura Esse baby cream aqui, gente Ele é muito bom Ele, além de ter uma cobertura muito boa Que ele cobre bem Ele é bem sequinho Principalmente pra quem tem marquinhas de espinha Ele cobre muito bem, tá? Gosto muito dele E uma base, assim, boa Pra você começar Eu, com certeza, é a base Eu deveria ter começado a usar ela Principalmente pro meu tipo de pele, gente Eu tenho a pele oleosa E se alguém me dissesse Que essa base aqui seria a base pra minha vida Eu não teria gastado tanto dinheiro com outras bases Que é a base da Mary Kay, tá? A minha coia é bege 5 Eu amo essa base aqui, gente Ela tem um acabamento mate E às vezes eu nem uso pó Ela é tão sequinha e aveludada Que eu não preciso aplicar o pó Ela é muito boa Eu amo essa base aqui Se você tem a pele oleosa E quer uma base boa e barata É essa aqui, amiga Compra ela que você vai amar De corretivo Barra fixador de sombras Eu separei o meu corretivo Da Natura, gente Esse corretivo aqui Ele é de alta cobertura E ele é muito bom Já falei dele em vários vídeos E eu amo esse corretivo aqui Ele tem uma cobertura bem pesada, tá? Mas se você aplicar bem pouquinho E ir espalhando com o dedo Ele já fica com uma cobertura leve Mas se você quiser um acabamento mais pesado Ele também faz isso E dá também pra você usar um corretivo na pálpebra Pra fixar a sua sombra Que também ajuda bastante E paleta, gente Paleta é um caso sério Eu separei aqui a minha primeira paleta Que eu usei ela durante muito, muito tempo Foi uma paleta que meu marido me deu, tá? Já não é uma paleta tão fácil de achar Mas eu separei essa aqui da NYX, olha Gente, foi a minha primeira paleta Você abrindo ela aqui Ela tem batons Tá? Que eu praticamente não usei E tons de blush E dentro da paleta Eu tenho algumas opções de sombra Eu tenho sombras neutras, né? Pra fazer maquiagens mais neutras Que é esse lado aqui Eu tenho umas sombras mais coloridas Que é esse lado aqui, né? E dentro também Eu tenho algumas opções de sombra Algumas neutras e outras coloridas E de batom, gente Eu separei três batons aqui Que eu acho que todo mundo tem que ter Pra começar a maquiagem Se você gosta de batom nude Eu separei o 131 da Intense Todos eles são da Intense, tá? Que ele é um tom de boca Puxado pro rosa Pro alaranjado Que fica lindo Pra você usar de dia Ou de noite É muito lindo esse batom Eu gosto de batom rosa Eu também separei o rosa pra você Que é na cor pop color Tá? E ele é um tomzinho de rosa Com um pouquinho de cintilância Assim, tem lindos brilhinhos Tá? Mas ele também é da linha mate Ele é um pouquinho seco Ele não fica aquele gloss na boca Sabe? E ele é um tom de rosa muito lindo E se você é que nem eu E ama batom vermelho Também da Intense Eu separei a cor 330 Que é o batom famoso da linha Intense Que é um batom vermelho Que parece muito com o rubio da MAC, gente E ele é lindo Ele é mate Ele dura horrores na boca E você vai arrasar aonde você for E pó, né? Que eu não falei de pó ainda Eu separei esse aqui da Avon Que é da Color Trend Que ele tem um acabamento bem fino, gente Então ele dá um acabamento bem leve no rosto Ele é muito bom Ele é pra pele oleosa E eu adoro esse pó aqui da Color Trend Adoro, adoro E se você gosta de um pó assim mais pesado Que cubra bem Eu separei esse aqui da Bourjois Porque ele é barato Se você não consegue encontrar ele na sua cidade Eu vou deixar o link da Alica VS Que foi onde eu comprei, tá? Que ela vende esse pó lá E ele é muito bom, gente Ele é muito parecido com o Studio Fix da MAC Esse foi o kit que eu montei Eu espero que o vídeo não fique muito longo Aqui tá 18 minutos Mas eu vou tentar diminuir ele ao máximo Eu espero ter ajudado vocês Que estão começando agora A montar o kit de vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Não esqueçam de clicar em gostei pra mim Se inscrever aqui no meu canal Pra me acompanhar Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau!